A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL VOU PECADOVAR E UMA ESPADA EM NOME DE QUEM EMPUNHOU ESTA ESPADA É REALMENTE ESPADA MAS ELE NÃO É UMA ESTÁTUA E É UM PRÊMIO PELA SUA CABEÇA Silêncio, ouçam Sim, ouçam bem Seus pais seguiram esta espada Juro pelo que ela representa Que fomos traídos pelo governador militar TRAIDOR Eu não acredito nele Eu creio nessa voz Ninguém me diria assim Saberão quando o sol lhes mostrar As velas da frota austríaca Nenhum canhão do forte disparará contra invasores Porque está tomado por austríacos Sim, por eles, eu mesmo os vi Doaram nosso forte Por traição do governador Quem é você para acusar o governador? Sim, quem é você? Tire a máscara Nós deixamos o seu rosto É você! Quem sonhou não importa Seus pais acreditaram em Monte Cristo E ele os protegeu Esta espada e eu sua voz Creio em mim ao menos até chegarmos ao forte E Monte Cristo novamente E salvará o fogo de casamares Bem, ninguém acusaria o governador A menos que ele Eu acho melhor a gente ouvir o que ele tem a dizer Sim, vamos seguir ele ver por nós mesmos Que mentiras andou dizendo a este bom povo Capitão de Morna De Morna? Contraidor Eu acusarei Antes de pedir-lhes que eu sigam como cegos Tchau 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 Tchau